O volante Claudinei não espera encontrar facilidades contra o Joinville na sexta-feira na Arena Joinville, mesmo sabendo que o adversário não almeja mais nada na competição. Falar que o time do Joinville vai entrar com a mesma vontade que se tivesse, como nós, com uma chance de chegar no G4, é mentira eu falar isso, mas eu sei que quando a equipe tem jogadores profissionais que querem fazer, até para o ano que vem, uma renovação de contrato, jogadores que não tiveram oportunidade de jogar, então eu tenho certeza que vai ser complicado. Esse é o mesmo pensamento do zagueiro Jailton. É um jogo difícil, porque do lado de lá tem profissionais também, que vão defender a camiseta do Joinville e mostrar que tem seu valor também. Eu tenho certeza que eles vão correr bastante, porque eles querem permanecer no clube e fazer um bom jogo, vão mostrar o trabalho dele para ter a permanência no clube. Por isso, acho que eles vão correr muito nesse jogo aí também, mas a gente está preparado, porque a gente vai lá em busca da vitória. E os jogadores confiam na campanha que a equipe fez fora de casa para voltar com os três pontos e continuar com a esperança de alcançar o acesso. Nós sabemos dessa qualidade nossa fora de casa, o nosso esquema com jogadores rápidos nos contra-ataques, nosso time tem essa qualidade e eu espero que venha mais uma vitória, venha a nona vitória fora de casa para a gente estar continuando ainda com chance de subir. Aí é esperar os resultados para a gente vir jogar contra a BC com grandes chances. A gente está esperando um resultado negativo das outras equipes, mas a gente vai focar no nosso jogo, que é o importante, a gente fazer a nossa parte primeiro e depois torcer para os outros.